Que tal uma pipoca com canela para comer de lanche da tarde ou como para treino? Em uma panela, coloque uma colher de sopa de óleo de coco, duas colheres de sopa de milho para pipoca, uma colher de sobremesa de canela em pó e misture tudo muito bem. Agora em fogo baixo, deixe a panela destampada até que estoure o primeiro milho de pipoca. Agora tampe a panela, retire do fogo e mexa em movimentos circulares por 5 segundos. Devolva para o fogo e conte 10 segundos. Repita esse processo até que todos os grãos tenham sido estourados. E é isso! Tua pipoca tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!